Música Uma denúncia levou a polícia a prender o comerciante José Roberto Soares de 36 anos Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos de idade Segundo a mãe da vítima, o crime foi descoberto porque a roupa íntima da criança apareceu com manchas de sangue Quando ela veio, ela sentou no sofá, ela levantou o vestido com a perna aberta Eu vi um sujo de sangue, aí foi que eu fui perguntar pra ela Aí foi que ela falou, não quis me falar, ficou com medo, ficou se escondendo Aí eu chamava ela, aí ela pediu pra menor, a minha filha de 5 anos, falar o que foi que aconteceu Aí foi que a menor falou que ele estava passando o dedo nela Aí foi perguntar como foi, e ela me disse como foi a posição Porque ele colocava ela no colo e esfregava o dedo nas partes dela Segundo a mãe das crianças, que mora no local há um ano As duas meninas sempre iam brincar na casa do suspeito Por isso, ela nunca imaginou que ele abusava da filha dela de apenas 7 anos de idade Segundo a polícia, José Roberto também é suspeito de ter abusado de outra menina de 5 anos Irmã da primeira vítima Existe suspeito, isso aí nós estamos investigando Caso seja comprovado, nós iremos mandar buscar essa menor vítima Também, pra ser ouvida também no procedimento flagrancial juntamente com sua genitura Ao ser abordado pela polícia na própria residência onde mora, o acusado não reagiu à prisão A gente só pegou e chamou ele, falou que queria conversar com ele E já veio dizendo que não tinha feito nada Que é normal, né, da pessoa que faz alguma coisa Se fingir inocente, como sempre Encaminhado para a seccional de polícia no bairro da Marambaia O comerciante negou que tenha praticado o crime Aconteceu que eu agradei ela, mas eu não fiz coisa com ela A criança foi encaminhada para exames no Centro de Perícia Científica Renato Chaves Mas segundo a polícia militar, há evidências da prática de estupro de vulnerável A perita já falou de antemão para a mãe lá Que foi constatado que houve uma lesão Então configurou que ela foi realmente assediada Foi realmente usada Então podemos concluir com isso Que foi realmente confirmada a acusação lá Com relação ao cidadão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri